E aí rapaziada, show de passarinhos, vamos desviar de todos eles e vambora, salve salve galera como é que vocês estão, tudo numa nice, eu espero que sim, deixa eu dar um salve para esse tio que eu não conheço, mandou um salve então tá tranquilo A parada é isso aí, é cumprimentar aqueles que a gente não conhece né, tamo junto Galera minha moto tá praticamente amaciada, acabou de chegar nos 1700 km No papel ela termina de amaciar com 1600, vou dar um salve para esse cara aqui também, não conheço, esse tá de trás do celular, não me cumprimentou, mal educado Vou voltar lá, dar outro salve para ele, vamos ver se é um salve, salve na loucura Eu perdi o meu tempo dando salve aqui Aí agora sim Os caras falam, Juninho, você tá maluco? Eu tô de boa Eu vou ter que voltar, voltei só para dar um salve para o maluco ali, não sei o que que é, mas tamo junto Juninho fazendo traquinagem E vamos lá Vira da outra, um salve galera Acho que vira, se não abriu Só mais um salve Deve ter ficado cabreiro já Então vamos embora Vamos pôr o que interessa O assunto sobre amaciamento E é o seguinte galera O que que muda depois que a gente amaciar a moto? Para quem não sabe, para quem não leu o manual, pretende comprar a MT-03 e não tem o manual na mão ainda Lá por fora, ou para quem tem e não tem o hábito de ler Vamos lá, vocês sabem que é assim que funciona A gente tem lá que a moto tem um período de amaciamento De 1 a 1.000 km, respeitando até o 7.000 giro para rodar em velocidade constante O segundo período de amaciamento é de 1.000 a 1.600 Chegando no período de 1.600, está escrito o seguinte Que você pode andar normalmente com a moto Ou seja, você vai no giro que você quiser, malandro Claro que a gente tem aqui os 13.000 giro Que já está destacado em vermelho ali no painel No conta giro você vê essa parada aí Se você vê que você está atingindo Que o original ela não fica atingindo ali muito fácil A não ser em marchas mais baixas Se você estiver em terceira, quarta Você chega no limite do giro rápido ali Coisa que não acontece em quinta e sexta Já demora um pouquinho mais Para limitar Mas a parada é o seguinte Se você puder andar normalmente Significa Que você pode Esticar a moto Já rodar aí 11.000 giro, 12.000 giro constante Sem problema Que sua moto está Ligeiramente amaciada São 7.12 agora Olha a hora Olha a hora Estou levando Saraivada de crachá Da vez eu esqueço De tirar essa porcaria E pôr no bolso O crachá foi parar lá nas costas O crachá foi parar lá nas costas Olha o crachá aqui Esse fim de uma égua Toda vez eu coloco ele no bolso da camisa Eu acho que não vai dar nada Ele sempre escapa Eu vou dar um jeito Ainda vai dar um jeito Nisso aqui Só vocês esperarem um pouquinho Galera que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Isso aí Crachá por dentro da camisa Está tudo tranquilo Essa paradinha aqui Fica saindo e batendo nas costas Levando surra no lombo Então galera Depois que vocês respeitaram aí O período de amaciamento Passou de 1.600 O manual recomenda Manda ver É só você usufruir da moto A sua maneira Você fica mais tranquilo E a moto vem ficando mais econômica Claro que se você ficar abusando muito do torque Ela vai beber mais Padrão de qualquer veículo Seja a moto, seja a carro Seja a alta cilindrada Seja a baixa cilindrada Caminhãozinho ali vai entrar Parece que vai Parece que não vai Parece que vai Parece que não vai Foi Agora estou com esse carrinho aqui na minha frente Parece que é de Dracena Se não me engano ali perto de Arassatuba Alô Dracena Tem um carro aqui na minha frente Da região de vocês Meus brothers E sisters Está aumentando aí as minas Que estão acompanhando o canal Salve, salve minas Satisfação Bacana aí Eu apoio a moral de vocês Precisando Estamos juntos Fechando na parceria Estou vendo se essa porcaria desse crachá Não está saindo de novo Se não é só surra de crachá que vou Estou a fim de ficar levando lambada desse negócio aqui não Acho que agora estabilizou Vai estar de boa Então é isso aí galera Muito bom agora Você poder rodar com a moto de boa Sem preocupação Isso vai justificar um pouquinho Da galera que vinha comentando aí Hoje Você está rodando com a moto aí Muito lenta Não é galera Eu procurei fazer aquilo que o manual estava escrito Raramente eu abusava aí Da velocidade dela De vez em quando aí Uma hora ou outra Foi que eu acelerei aí Que eu passei do 7 mil giro E rodei aí um Um tanto Mas não foi Não foi muito tempo Não foi constante Eu penso assim cara Se está escrito no manual Foi feito um estudo Tem engenheiro envolvido na parada Quem sou eu para fazer algo que está O contrário dali né Eu respeito a maneira que cada um Amassei a sua moto Eu amassei a minha Dando umas esticadas Entre uma e outras esticadas Mas não fazendo Isso constantemente Agora por exemplo Ela tem um torque Velho Violento É que agora não dá para me abusar Aqui está movimentado É um horário de pico ainda Você está ligado A gente tem que pilotar na responsa BMW de José Bonifácio Alô José Bonifácio Salve 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 meus brothers Bebedouro que estão acompanhando aí É nóis Os demais motovlogueiros aí Que estão Curtindo Comentando no canal O Paulo da R3 O BD Galera que é lá com uns nomes Mó grandes aí Fica mó foda Para a gente decorar Desculpa aí rapaziada Que eu não lembro de todo mundo Salve vocês aí Todos meus parças Que estão dando aquela fortalecida No canal E a gente aqui Sempre retribuindo É claro Vocês quiserem saber Quem é galera O pessoal que está sempre comentando aí Se inscrevam no canal Deles também Cara esse caminhão Vai bater no outro carro ali Você é louco Golzinho ficou espremido ali Passando sufoco O cara do caminhão Está doidão Então galera Se vocês quiserem saber Quem é a galera Que eu estou falando Um salve para todo esse pessoal Que está sempre curtindo Comentando aí Que sempre deixando like Dando aquele apoio Aquela moral Tamo junto Vocês estão ligados Que é nóis Vocês estão ligados Que é nóis Não costumo cortar Giro com a minha moto Não mas vai aí Uma acelerada Para vocês Essa é para vocês Todos aí Galera Que está assistindo É nóis Então galera Pega aí O canal de todo mundo Que está curtindo aí Que está comentando Vai lá Se inscreve no canal deles também Dá aquela força Para a galera Assim como vocês Têm me dado aí O canal de todo mundo aí É show O canal do pastor também Tem uma porrada de gente Eu vou pegar Para decorar o nome De todo mundo Você vai ver E vou sair Mandando salve Para todo mundo Era que um parça De bebedouro aí Comentou O Fábio O Fábio Que é daqui De Rio Preto Se eu não me engano É isso aí galera Eu vou parar Para abastecer aqui Tamo junto Deixa seu like Curte Compartilha Curtir Deixar seu like É a mesma coisa Comenta Se inscreva no canal Tamo junto Aquele abraço É nóis E aí Tranquilão parceiro Igualzinha do gerente Daquina Esse aí foi o que coloquei Freezinho Da Tec Mais Que é que nós é fuçado Parceiro Pode encher com aditivado Fazendo favor Deixa eu descer da moto Que paf Aqui em Rio Preto Eu só vi a nossa Até agora E aí É Legenda Adriana Zanotto